Música Bruno, a equipe do DFLR está em águas lindas acompanhando a ação dos policiais militares do tático do 17º batalhão aqui da cidade. Eles retiveram três elementos que estavam em plena negociação no tráfico de drogas. Um estava levando a maconha para ser vendida e os outros estavam com dinheiro para comprar. Os policiais militares em patrulhamento aqui pela área de águas lindas toparam com essa situação no setor 1. A equipe do tático do 17º batalhão flagrou o momento em que um elemento que estava em uma motocicleta tentava passar uma sacola para dois indivíduos na área de um posto de gasolina. Os policiais desconfiados da situação até porque na hora que o cara foi entregar a sacola, viu a viatura, puxou a sacola de volta. Ao realizar a abordagem foi encontrada nessa sacola preta com motociclista mais ou menos dois quilos de maconha e com os outros cidadãos foram encontrados uma quantia de 1.600 reais em espécie com um e com o outro 280 reais. Aí foi dado voz de prisão aos três e conduzido aqui para a delegacia de águas lindas para lavar o flagrante deles. Os três elementos apresentados aqui, os dois que estavam para comprar a droga e o outro o traficante. Inclusive um deles tem passagem por tentativa de homicídio quando era adolescente. Os policiais foram questionar em relação a toda a situação, se eles confirmavam, se eles assumiam a situação de tráfico de drogas. Eles ainda explicaram que não era para ter sido feito no local onde eles foram presos. Eles iam fazer no estacionamento de um supermercado aqui da área de Águas Lindas. Mas como estava muito claro, era muito movimentado, eles decidiram ir para o posto de gasolina no Setor 1 para fazer essa transação. E no meio do caminho tinha os policiais militares do Tático aqui de Águas Lindas para acabar com a festinha dessa galera. Os três agora estão sendo autuados pelo crime de tráfico de drogas. Vão ficar à disposição da Justiça em mais esse trabalho da Polícia Militar do Estado de Goiás. Def alerta, jornalismo que sempre maceta.